Tadeu Schmidt confirmado no BBB22, o que que fizeram com o Mion, minha gente? Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e da Fazenda 13 pra você. Pois muito que bem, minha gente, ontem Dona Poliana Brita fez uma postagem aí nas redes sociais da Dona Globo, do Fantástico, dizendo que tinha uma novidade pra contar, que tinha um spoiler e uma coisa toda e que tinha a ver com o BBB22. O próprio Boninho já disse que tinha um spoiler pra contar aquela coisa toda. O BBB do ano que vem tá previsto pra começar no dia 24 de janeiro de 2022. Vai seguir aí o mesmo formato de sucesso dos últimos tempos, com metade do elenco de famosos e metade do elenco de anônimos. Vale lembrar também que nessas edições que teve aí esse formato diferente, os famosos não tiveram chance e os anônimos levaram o prêmio de um milhão e meio de reais. Pois é, pois muito que bem e o lance, o lance é que quando a Dona Globo contratou o Marcos Mion, a gente ficou pensando, olha, já vai ter um substituto pro Thiago Leifert no futuro aí do BBB22. E aí vem a bomba de que Thiago Leifert sai do da Globo. Vai cuidar da vida, da família, vai dar um tempo. Vai ficar no The Voice aí e tal, mas vai sair que não quer mais, quer descansar. E aí a gente pensa, pois muito que bem, agora é a hora do Mion. Mion estará à frente do BBB22 como sempre sonhamos. Que foi pra isso que ele foi pra Globo, que já tava tudo esquematizado. Então assim, os nossos sonhos estavam sendo realizados, tava tudo pronto pra gente ficar feliz. Só que daí vem à tona a história de que Tadeu Schmidt, que vai substituir Thiago Leifert, para seguir a tradição de um repórter, de um jornalista esportivo. A gente tá pouco ligando pra história do jornalismo esportivo, da tradição. A gente queria o Marcos Mion, mas não vamos ter Marcos Mion, minha gente. Boninho, isso é uma piada com a minha cara. O que que tá acontecendo? Pois é, eu achei até no início que eles estavam colocando o nome do Tadeu Schmidt só pra gente ficar falando cada vez mais que queria o Marcos Mion. E eles disseram, ah, pegadinha, era o Mion sempre. Mas parece que vai ter o anúncio oficial de que sim, será Tadeu Schmidt. Inclusive, toda a linha de sucessão já tá montada. Olha só. Depois de oito anos no Fantástico, o Tadeu Schmidt, de 47 anos, vai ser o novo apresentador do BBB. A Globo vai fazer o anúncio na próxima edição do programa, no domingo, dia 10. A mudança acontece depois da saída do Thiago Leifert. Ele comunicou no mês passado essa decisão de deixar a emissora assim que terminar o The Voice Brasil. Com a saída do Tadeu Schmidt, o Fantástico vai passar por uma reformulação e vai ser apresentado por Maria Júlia Coutinho, a Maju. A permanência da Poliana Brita, com quem o Tadeu Schmidt dividia o programa de domingo e que ainda divide até hoje, isso tudo é incerto. Nos bastidores, fala-se na possibilidade dela voltar a ser correspondente internacional da emissora. Antes dela substituir a Renata Vasconcelos no programa, lá em 2014, a Poliana trabalhou por dois meses pra emissora em Nova York. E a vaga de Maju no jornal hoje vai ser ocupada pelo César Trale, que deixa o SP1 e deve seguir na Globo News. Ainda não há consenso sobre quem vai ficar no comando do Jornal de São Paulo, mas Marcelo Cosme, do Globo News em pauta, é um nome considerado bem forte. Desde que o Thiago Leifert anunciou a saída dele da Globo, o nome do Tadeu Schmidt foi aí como um dos favoritos pra assumir o BBB, né, pelos corredores. Nos bastidores da emissora, considera que o estilo dele é parecido com o dos ex-apresentadores, né, semelhanças com Pedro Bial e também a passagem dos dois pelo Fantástico. E assim como o Thiago Leifert, o Tadeu Schmidt tem um jeito mais descontraído. O Marcos Mignon, que chegou na Globo em setembro pra comandar o Caldeirão, chegou a ser considerado, mas o nome dele foi vetado porque ele tá na emissora há muito pouco tempo. A ex-BBB Ana Clara, que se destacou esse ano apresentando o plantão BBB, foi a única mulher cotada pra vaga do Thiago Leifert, mas ela foi considerada muito inexperiente porque tem apenas 24 anos. Procurada, a Globo ainda não comentou essas informações. E quando fizer a nota, você sabe que eu vou estar aqui pra te contar todos esses detalhes e muito mais. Mas olha só, quem acompanha já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que Lucas Penteado teve toda a treta com a noiva dele, né? Então, ele gravou um vídeo hoje, sexta-feira, pra falar pela primeira vez sobre essa polêmica com a Júlia, sua ex-noiva. Ele disse que ela expôs ele, né, e pediu pras pessoas pararem de atacá-la. A gravação tem pouco mais de sete minutos e foi publicada nas redes sociais do Lucas. Eu vim aqui de cara limpa porque eu acho que uma nota não seria o bastante pra um assunto tão delicado quanto esse. Eu não fazia ideia do quão forte é uma rede social. Há pouco tempo, eu fiz uma live expondo uma intimidade minha e da minha ex-noiva, e após essa live, ela foi atacada na internet. Se eu entrar em detalhes, eu vou estar novamente expondo a minha ex-noiva. Parem os ataques com a minha ex-noiva. Tomem cuidado com as suas redes sociais, elas podem tirar uma vida. Babado, né? Bom, será que essa história vai vingar? Será que é isso? Será que é isso mesmo? Eu tô com dificuldade de aceitar. Mas, enfim, né? Qual é o lance de não colocar o Marcos Mion? Muitas pessoas disseram que é porque ele estaria muito atrelado ainda com a Fazenda, né? De colocar ele à frente do Riarte, que seria o Riarte rival, que os patrocinadores não tinham gostado muito dessa história. O que é uma grande bobagem é que a gente não vai nem lembrar que a Fazenda existe assim que a gente botar... Rodou essa vinheta, a gente já esqueceu da Fazenda já. É automático, a gente nem vai linkar uma coisa com a outra. Ai, que coisa séria. Não vamos ter a prova do Liderola, Anjola. Essas coisas todas não vamos ter. Infelizmente, ficaremos com o Tadeu Schmidt. Torcendo pra que tudo isso não passe de uma pegadinha. Mas acho que não. Só que se você acha que os babados terminam por aí, é claro que não. A Fazenda continua rendendo. Olha só. Que acompanhe, já contei. Quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance sabe que a proximidade de Dinho com o Stephanie segue rendendo nas redes sociais, né? Pois é, hoje ele tava conversando com a Lari Botino e falando sobre a relação que eles têm com os outros participantes de A Fazenda 13 e como isso pode mexer com suas vidas amorosas fora da Fazenda. Ela, Lari, contou que tá apaixonada por um rapaz e tem receio de que ele pense que há algo errado sobre ela. Já o Dinho, né, mencionou a sua esposa, a MC Mirella. Se ele, no caso, o rapaz, que a Lari Botino diz que ela tá apaixonada, liga a TV e eu tô grudada no Bill, ele vê uma coisa só. E ela já ficou grudada nele algumas vezes. Aí o Dinho ainda disse, Bom, a proximidade dele com a Stephanie tem rendido bastante nas redes sociais. E sobre a expulsão de Rico, minha gente, durante a tarde dessa sexta-feira, a produção da Fazenda teria se reunido pra analisar todas as câmeras da cozinha e checar se houve ou não as agressões por parte do Dinho e do Vitor com o Rico. E segundo algumas informações que estão circulando nas redes sociais, os funcionários da Record, e todas as pessoas responsáveis por isso, afirmaram que na conferência não houve lesão ou, né, violação da integridade física. Regra prevista no manual da Fazenda. Portanto, a Galisteu deve se pronunciar hoje à noite com maiores detalhes sobre essa história. Babado, né? Bom, tá acontecendo também a atividade do Rodrigo Faro lá na Fazenda 13. E o Rico chorou muito ao falar com a Érica pela primeira vez após a eliminação dela. Ela disse que ele tem que seguir forte. Segundo informações do Léo Dias, a Érica, inclusive, chorou quando viu as imagens fatídicas das brigas da última noite. Ele disse que ela chorou ao ver o Rico sendo jogado, né? Quando o Vitor joga o leite no Vitor, ele disse que ela também chorou. Babado. Foi durante as gravações do programa do Rodrigo Faro que o Vitor explicou por que jogou o iogurte na cabeça do Rico. Eu falei na live de hoje que aquilo tava muito espesso pra ser um leite, minha gente. Não era leite, era iogurte. E aí ele disse que tacou o iogurte na cabeça do Rico porque ele foi moleque, que ele tava fazendo molecagem e ele quis se igualar a ele e que por isso fez dessa forma. Que ele tava no limite de todas as coisas que já viu e ouviu e que por isso ele tomou essa decisão radical. Foi também durante essas gravações que a Érica deu dica pro Rico. Ela disse que ele é muito mais forte do que ele imagina. Foi nesse contexto também que o Rodrigo Faro questiona o Rico do porquê ele pegou o café do pessoal e tacou tudo fora. E isso era porque é a coisa que eles mais gostam. Ele disse que muitas pessoas gostam e que a ideia dele era jogar um pouco fora mas deixar pro Erasmo porque ele gosta do Erasmo e sabe que o Erasmo gosta muito. Mas que como a Tati tava provocando ele, ele jogou fora porque sabe que ela gosta também demais. E inclusive falou que ele jogou fora porque aquela que só come e dorme, gosta muito de café. Tati se manifestou, falou que xingou a Érica, aí ela disse pra Érica que não adianta ela ser bonita se não é inteligente, que ela tava do outro lado, que agora é muito fácil, que não sei o quê. Bateram boca. Aham, foi o maior babado. Babado, né? Bom, hoje à noite tem mais uma festa e a galera tá no lance vamos beber? Não vamos beber. Quero beber muito, mas não vou beber muito. mas a gente sabe que se tiver cachaça eles vão encher a cara e eu vou estar de olho pra te contar todos os detalhes do que vai rolar na madrugada que promete ser animada. Se na última que não teve bebida já tive um monte de coisa pra te contar, imagina se nessa tiver. Será que Carelli vai liberar a cachaça pra essa gente depois de uma quase agressão? Bom, eu vou estar aqui amanhã pra te contar todos os detalhes dessa história e muito mais incluindo a edição de hoje à noite. Será que Dinho vai ser mesmo expulso? Será que ele e Vitor corre risco de deixar a Fazenda 13? Bom, tudo isso e muito mais amanhã. Te espero. A programação começa amanhã cedinho por aqui. Te vejo amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON